O risco que existe, Betete, dessa guerra é escalar antes da posse do Trump. Imagine uma guerra que se torna mais generalizada antes da posse do Trump, e o Trump herda essa guerra. Agora vamos para o cenário do Oriente Médio, que tem a ver com isso. No Oriente Médio, Israel já mostrou que não atende às ordens dos Estados Unidos. Aliás, Israel já mostrou que é ele que manda nos Estados Unidos, e não o contrário. Mais uma vez, o Biden apelou à paz. Pediu para não entrar em Gaza ou agir de outra maneira. E o Netanyahu simplesmente ignorou, e falou publicamente que ia ignorar a orientação dos Estados Unidos, e fez o que quis. Inclusive, agora demitiu o ministro da Defesa, que era muito ligado aos Estados Unidos. Então, na verdade, o que nós estamos vendo no Oriente Médio é o inverso. Não é os Estados Unidos que manda Israel. É Israel que manda nos Estados Unidos, faz aquilo que lhe convém, e os Estados Unidos é obrigado a continuar a apoiar, porque tem laços que assim definem o relacionamento. Mas mesmo o Trump vencendo agora, a postura de Israel vai se manter assim? Mais independente? Com certeza. O Netanyahu e Israel não estão nem um pouco preocupados com o inquilino da Casa Branca. A estrutura de poder que eles têm atende àquele poder real que eu falei, e não ao inquilino da Casa Branca. Volto a dizer, pega aí todas as vezes que Kamala e Biden reclamaram, falaram, foram contra o que Israel estava fazendo. Todos sabem que Biden e a esquerda americana é contra Israel. E não resolveu nada, né? Ignorou os dois, Estados Unidos e Biden. Biden era o representante dos Estados Unidos. E o Biden é quem manda, hipoteticamente, nas Forças Armadas. Ignorou os dois. Mais de uma vez, o Lloyd Austin, secretário de Defesa, ligou para Netanyahu pedindo para ele ir devagar. Não vai assim, vai nos trazer problema. O preço do petróleo vai subir muito. É só vocês lerem lá, o Chequemato Global falou isso várias vezes. Manda, manda com certeza. Veja o lobby no Congresso. Mais de uma vez, o Lloyd Austin apelou para que não fosse assim. O Blinken apelou para que não fosse assim. O Biden apelou para que não fosse assim. E o Netanyahu foi claro, inclusive publicamente, ao dizer que ele faria o que achava, entendesse que fosse o melhor para Israel, independentemente da vontade dos Estados Unidos. Bom, Trump, ao assumir, é um inquilino de quatro anos, ele vai se ver com esse poder real, essa estrutura abaixo da superfície. Eu explico isso lá no 142. que é uma estrutura, Betete, altamente resiliente. É uma estrutura de poder altamente resiliente. Eu explico aí no 142. E ele não tem como chegar para Israel e impor determinadas coisas. Pelo contrário. O lobby de Israel no Congresso americano é um lobby suprapartidário, que vai muito além das questões políticas. Então, ele também não vai conseguir necessariamente mudar essa situação, exceto se o Likud, se o Netanyahu e os partidos que o apoiam saírem do governo de Israel e assumirem pessoas com pensamento distinto. Há já um racha grande em Israel. Houveram manifestações populares muito grandes contra o Netanyahu, inclusive agora com a saída do secretário de defesa. Israel está numa situação difícil, porque ele não tem condições econômicas de manter essa guerra. Muito menos de lutar em várias frentes contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra o ISIS, contra os Hutts. E a guerra continua. Israel não ganhou guerra nenhuma até agora. A luta continua e os reféns continuam presos. Mais de um ano de guerra. E eu já expliquei no Checkmate Global, dito por um general israelense, que as forças de defesa de Israel não foram projetadas para guerras longas. O Iron Dome custa uma fortuna, uma fortuna enorme quando ele é utilizado. Então, Israel é um país pequeno, não tem nem 10 milhões de habitantes, uma economia pequena, que não tem condição de suportar isso. Então, voltando para finalizar, acho difícil que o Trump imponha condições a Israel. Acho que o contrário é mais possível. Está certo? Então, a grande pergunta aí, volto agora na questão da Ucrânia, em paralelo, é o seguinte. Se os DGs simplesmente escalarem a guerra antes da posse do Trump, essa guerra é tomar um rumo diferente e muito maior. E quando o Trump tomar posse e ela já esteja em andamento, uma guerra grande, envolvendo vários países, como o Trump vai reverter isso? Em que condições? Um presidente dos Estados Unidos pode muita coisa, mas não pode tudo. E vocês têm visto aí o que aconteceu no Afeganistão, o que aconteceu no Heráquio, na época no Vietnã, não pode tudo. Está certo? Então, nós temos um ditado, Betete, no canal, que é só se desilude quem se ilude. A vitória do Trump, com a vitória também no Senado e na Câmara, muito importante, dá uma esperança enorme, mas há limites. Professor Luiz Antônio, você disse agora há pouco sobre o valor da dívida dos Estados Unidos, que é uma dívida astronômica. E também na nossa última live, você falou aí do acordo da Arábia Saudita, o famoso petrodólar, já está aí cada vez mais fragilizado. Recentemente, o presidente Donald Trump falou que se isso realmente não permanecer, ele vai impor uma taxa de 100% nas negociações internacionais em relação à exportação e importação. O que você pode falar sobre essa conduta econômica do Donald Trump em querer taxar toda a negociação com os Estados Unidos, se realmente o petrodólar não for mais a moeda oficial do petróleo? Eu acho que ele vai ter um choque de realidade brevemente. Houve a reunião do BRICS, a última, em Kazan, na Rússia, para a qual o presidente brasileiro acabou no hino porque escorregou no banheiro do palácio. Nessa reunião do BRICS, não só o BRICS mostrou muita força, como vários países pediram adesão ao BRICS. O BRICS está se tornando um bloco extremamente forte, que inclui países árabes e países asiáticos, numa coesão muito grande. E uma das propostas oficiais que foram ditas claramente em Kazan é criar uma moeda de troca internacional. Inclusive, já teve modelo da moeda BRICS, que foi mostrado lá, o design dela, etc. Bom, os Estados Unidos colocou sanções econômicas contra a Rússia, não funcionou. Estados Unidos tem sanções econômicas contra a Coreia do Norte, não funcionou. Continua a mesma coisa. Tem sanções econômicas contra a Cuba, também não funcionou, não mudou o regime. Tem sanções econômicas contra a Venezuela, também não mudou o regime. Enfim, sanções econômicas se mostraram ineficazes para mudar regimes fortes. Dei quatro exemplos aqui. À medida que os Estados Unidos tentam agora fazer um movimento de trazer de volta o seu capital investido na China, um desinvestimento, há uns três dias atrás, eu vi que o desinvestimento já chegou a 254 bilhões de dólares na China. À medida que esse movimento ocorre de um refluxo do capital, os Estados Unidos vão precisar reconstruir a sua base industrial. Os Estados Unidos não têm hoje a base industrial para a logística de consumo natural. Depende do exterior para muitas coisas, até para o chip de computador. Os Estados Unidos dependem do exterior. Eu já mostrei lá no Checkmate Global que ele depende de terras raras, ele depende da China para terras raras e muitas outras coisas. Do exterior. Para acabar com essa dependência do exterior, para acabar com essa fragilidade das cadeias de suprimentos dentro do país, ele precisa de comércio. Então, ele não pode sair botando sanções contra todo mundo, porque uma hora você não tem mais com quem comercializar. Então, esse alcance dessas tarifas, esse alcance das sanções econômicas, esse alcance dessas punições, na minha visão, se mostrará cada dia mais limitado e haverá necessidade de pensar em outras soluções.